Estamos de volta para falar de um assunto delicado, dívida na praça e pior, o abuso que muitas empresas de cobrança praticam na hora de cobrar esta dívida. Vamos voltar a Brasília a falar com a Zileide Silva. Zileide, o Código de Defesa do Consumidor prevê regras para isso. E é muito claro, viu Renato? Um consumidor inadimplente não pode ser exposto ao ridículo nem submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça. Mas pelo número de reclamações, parece que algumas empresas não conhecem muito bem esse direito do consumidor. Para comprar um carro, a professora teve que se endividar. Assumiu um financiamento, 36 vezes de 508 reais. Mas surgiram imprevistos e ficou difícil pagar em dia. A financeira não foi nada educada ao cobrar. O que mais me constrangiu foi a questão da funcionária, em nome da empresa, falar para mim que se eu não tivesse competência para adquirir um bem, que eu não tivesse entrado nessa. Sem conseguir receber, a financeira passou a deixar recados constrangedores com os colegas de Evânia no local de trabalho. Ninguém precisa saber se eu devo ou deixo de dever para alguém. E dever que eu saiba não é crime. Ela entrou com ação por danos morais e ganhou em primeira instância. A indenização foi fixada em 8 mil reais, valor maior do que a financeira tem a receber. De acordo com o Código de Defesa do Consumidor, as empresas só podem fazer cobrança em horário comercial. As correspondências não podem indicar cobrança no envelope. Recados jamais podem ser deixados com terceiros. Toda a ação para assaldar a dívida deve ser feita sem constrangimentos ou ameaças. Só em Brasília são milhares de reclamações de abuso por parte das financeiras aos órgãos de defesa do consumidor. Em muitos casos, a cobrança é feita por escritórios terceirizados, que ganham por cada real que conseguem recuperar. Quando o consumidor reclama na justiça, é a empresa que tem que provar que agiu corretamente, não o devedor. Para o presidente do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, muitas financeiras apostam que não serão acionadas e mantém a prática irregular. Essas indenizações de baixo custo para essas empresas é um incentivo à impunidade. Então, você tem os desgastes, passa aborrecimento, é constrangido, procura a justiça, vai a uma delegacia e recebe designação de R$ 800, de R$ 1.000, de R$ 2.000. Isso é um desestímulo ao consumidor para que ele procure o seu direito e um estímulo à impunidade da empresa. O presidente do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor lembrou ainda que na prática, que na hora da cobrança, o cliente deve ser tratado com educação como foi na hora da compra. Parece óbvio, né, Renata? Mas, como aconteceu com a professora Evânia, não é o que a gente tem visto, não, né? Pois é, Zileide. Até porque, muitas vezes, acontece uma cobrança indevida. Claro, a cobrança é legítima, mas tem que ser feita dentro de um critério e a educação está incluída, né?